O amor nunca morrerá, continuação Seter Simer, sim, acalma, tá legal? Por favor, Torari, por favor, gente, eu espero que um dia vocês possam me perdoar Se vocês não me perdoar, tudo bem Eu só espero que vocês entendam que pelo menos eu notei o que eu errei Por favor Tá legal, você tem tipo, tá bom Eu espero que um dia vocês possam me perdoar Por ter os pecados que eu comentei com vocês, por tudo que eu errei, por tudo Pontei acreditar na palavra de vocês enquanto vocês falavam a verdade Só que eu já estava na mentira Tá bom, você tem um time Isso é calma Mas agora eu não tenho mais lugar pra morar, Torari Por mais que vocês tenham me perdoado ou qualquer coisa do tipo Me perdoado, me perdoado, perdoado meus pecados Eu não tenho outro lugar pra morar O cheiro me invadiu, meu Minha casa, essa casa que eu Que eu comprei agora, por 50 centavos O cheiro me descobriu onde eu moro Agora não tem mais lugar onde morar, Torari Tá bom, você tem um jeito, tá calma Não tem como me acalmar, Torari O cheiro me descobriu onde eu moro Como é que eu vou me acalmar Relaxa Calma A gente vai dar um jeito Mas se vocês não quiserem me perdoar, tudo bem Você está aqui, né? Aceita meu perdão? Aceita, bom cheiro Eu aceito Eu prometo nunca mais mentir pra vocês Fica calma, docinho Obrigada Calma, sua testina Não tem como me acalmar, Torari Eu acho que você tem Você tem a gente agora E se eu botei vocês agora E se os outros pães estiverem de acordo Eu te perdão, sua testina Eu também Eu também Eu também Conta com o meu perdão, sua testina O meu também O meu também Você está perdoado essa testina Obrigada, gente Você não quer mais fazer essa testina Você não quer mais fazer essa testina Obrigada por ter Obrigada por ter Obrigada por ter Discord Discord Label Helt Satoshi Pinkie Pie Kids Muna Saca, Satoshi tá fazendo Não importa Vou dormir um pouco Ai, desculpa Muito obrigada Gente Mas eu não sei se Se eu vou conseguir ter um lugar pra morar Eu sinto muito por tudo Satoshi Pinkie Pie Você não pensou pedir desculpa de nada Sou eu que pensou pedir desculpa Não fui eu que errei Mas eu pensei de que De que De que o Chara muito amava Eu também Eu também Mas eu sinto Eu quero muito agradecer A todos vocês Por ter me perdoado Por tudo que vocês estão fazendo por mim Eu sou muito grata E desculpa mais uma vez Por não ter escutado Vocês Eu pensei que vocês estavam errando Mas quem Quem acabou errando essa história Fui eu E eu peço desculpas Tá tudo bem, Dulcinha Você tá perdoada Mas Você não tem mais lugar pra morar? Onde é que você vai morar agora? Onde é que você vai morar? Sempre que o Chara me invadiu Sua casa Como você falou Por mais que eu tenha perdoado Por mais que vocês tenham me perdoado Eu não tenho lugar onde morar O Chara me invadiu minha casa E eu não tenho mais dinheiro A única maneira é É continuar com vocês E mesmo assim Morando com o Chara Porque eu não tenho condições Onde morar Eu espero que esteja tudo bem Para todas vocês Morar com o Xanhão E estar perdoada com vocês Será que Se eu morar com vocês Vocês ainda vão me perdoar? Bom Se Caso você for morar lá com o Xanhão Para descobrir Para descobrir o que está tramando Eu acho que Pelo Xanhão está tudo bem Mas Estaremos de acordo Eu espero que você consiga descobrir a verdade Em relação a tudo isso Você acha que pode conseguir tudo? Eu não sei Mas se Se caso eu não conseguir Vocês vão saber que eu tentei Pelo menos Eu quero muito agradecer Por vocês que estarem me ajudando Eu sou muito grata Por tudo que vocês Fizeram por mim E mesmo assim Não dei valor A amizade de vocês Você poderia escrever uma carta Para a Princesa Celeste Para dizer o que você aprendeu Seria uma ótima ideia Bom Vai estar tudo bem Para vocês Moleco Sem arma E ter o perdão De vocês Mesmo assim Sim Se caso você for mesmo Encontrar a verdade Por trás De tudo Que o Xanhão Está apontando Sim Gente Eu quero agradecer Mais uma vez Por tudo que vocês Estão fazendo por mim Eu preciso agradecer A gente Bom gente Eu espero que um dia Vocês possam me perdoar Você já foi perdoada Ai Desculpa Desculpa A tua verdade Está tudo bem Bom gente Eu estou indo para a minha casa Tchau Tchau Seu Teu Chino Toma cuidado Yeah Oh merda Que coisa Gente Estou fácil Tchau Tchau Tire-me a volta. Tire-me a volta. Sim. Tire-me a volta. Você voltou pra ficar? Tire-me. Eu veio... Só por graça mesmo. Tanto faz pra mim. Isso não importa mais. Como assim? Tô entendendo. E nem queira entender. As pontes perdoaram? Pelo que eu tô vendo me perdoaram. E não adianta você inventar uma desculpa Dizendo que não me perdoou Porque eu senti honestidade No olhar dela E não adianta inventar uma modinha Dizendo De que Eu não fui perdoada E se você acredita Você pode tentar Quanto quiser Dizendo que elas não me perdoaram Porque elas me perdoaram sim E se você não acredita Vai lá perguntar Se caso eu for mesmo A ponte que você tanto ama Acredite em mim Mas caso eu não for Vai lá perguntar pra ela Tá todo mundo lá reunido Deixei de besteira Essa tua estima Elas nunca vão te perdoar Por tudo que você fez com elas Diga o que você quiser Chama E não vou acreditar em você E elas deixaram E elas me perdoaram E mesmo assim Deixaram eu morar com você Então isso significa Que elas não te perdoaram Se caso elas deixaram você Morar Comigo E me perdoaram Significa que elas não vão te perdoar Diga o que você quiser Eu tô preparada Pra te enfrentar Chama Você é muito teimosa Se você não acredita Vai lá perguntar pra elas Chama Deixa Desce Criancice Eu não sou criança Por que você me bateu Para agarrar a mão De ser criança Elas não te perdoaram Caramba Precisa aqui E aí E aí Caramba Já aconteceu aqui Essa da gente ficou louca e decidiu me empurrar. Ô vai ver, você chocou ela. Ele, para. Se você se acha que é esperto, me chuta. Que? Que isso tá louca? Eu quero ver se ele é homem de verdade. Me chuta. Me estanca. Me bate. Que isso? Que isso? Não!